Só o Caetano insiste, partiu, o árbitro parou e marcou o que ali, hein? O cartão amarelo pra quem? Pro Lugano, pro jogador, ele marcou o pênalti, hein? Ele marcou o pênalti. Rogério Senni fica discutindo ali no momento em que o lançamento partiu. Ele marcou um empurrão ali do jogador do São Paulo pra cima do Fabrício Carvalho. Vai bater agora o Anderson, o Marcinho bateu primeiro. Agora vem o Anderson Lima, agora há pouco o Euler perdeu uma grande chance. Lá vai Anderson, de pé direito, bateu, gol! Anderson Lima diminui aqui no Morumbi. 3 a 2.